Agora nós vamos mostrar a coqueluche do momento. Você sabe que a Super Farinha já saiu um monte de matéria em revistas? A semana passada saiu em 14 revistas na mesma semana, falando da Super Farinha. É um grande sucesso hoje. Só pra você ter uma ideia, quarta-feira da semana passada, o meu site, ele teve mais de 180 mil acessos. No dia. Mas eu queria saber, qual que é o processo? O que que acontece na pessoa emagrecer? Ela corta o efeito da gente ter aquela ansiedade de comer, porque o que faz engordar é a gente comer em excesso. Coisas que... Ansiedade. Ansiedade, é comer muita quantidade ao mesmo tempo, coisas que não combinam e acaba engordando. O que que acontece? O que que faz a pessoa emagrecer? Todo mundo procura um remédio, um milagre. Se eu soubesse, eu ia ficar milionário. Também não é isso, tá? Que nós não estamos passando milagre pra ninguém. É um complemento alimentar. É, ele é um complemento, por quê? Ele ajuda a tirar o apetite. Se você toma duas colheres de sopa, meia hora, de vinte a meia hora, antes do almoço e antes do jantar... Já reduz, né, André? Você compra pela metade. Sacia. É. E outra coisa, fica bem alimentado, tá? E outra coisa, o sabor disso aqui não é nenhum sacrifício. Que você depois vai me falar, é melhor ainda a super farinha. Mais gostoso que esse? Mais. Então eu já vou guardar um pouquinho no meu estômago pra aguentar esse. Então, vamos lá, André. Como que é? Ó, todo mundo vai querer marcar. Tá, então, ó, o que que vai nessa super farinha? Fibra de soja, tá? Farelo de trigo. Inulina. O que que é isso? Inulina. O que que é isso? A inulina, ela ajuda no funcionamento intestinal, ela ajuda no processo de emagrecimento, tá? E onde a gente encontra, André? Ó, essa farinha, tá? Você pode comprar os produtos, fazer em casa, mas ela tem pronta também, tá? Tem pronta. Tem pronta. A inulina já tem pronta. Já tem pronta esses produtos prontos, que chama super farinha. Qualquer coisa, depois pode entrar no meu site, que lá a gente vai informar. Tá, depois você passa o endereço. Tá, polpa de mamão, papai. Polpa de mamão, você tá vendo como é que faz farinha de mamão? Tá vendo, ó? Tudo faz. Tudo faz. Tudo. Aquele processo que nós explicamos da banana, da brinjela. Tudo. Corta, deixa desidratar, deixa no sol, bonitinha, seca e depois bate no liquidificador. Ô, Dani, é assim, se você não quiser, se você quer transformar em farinha, se você quer transformar em farinha, você deixa ela secar mais e corta ela mais fina. Se você quer desidratar uma fruta, manga mesmo. Pra deixar dentro do saquinho, vai comer no trânsito. E ficar comendo, no trânsito. É maravilhoso. Tem até umas prontas que a gente encontra prontas. E é caro, viu? É caro. E pode fazer em casa, fica super barato. Tá. Então, o que mais? Farinha de linhaça dourada. Ah, isso é ótimo, né? É muito bom isso, né? Polpa de ameixa, que é maravilhoso pro intestino. Ameixa é bom pro intestino. Colágeno hidrolisado, só que o colágeno tem que ser colágeno mais. Por quê? O colágeno... O mercado tá cheio de colágeno. Você sabe que o colágeno é maravilhoso? Porque nós envelhecemos. Porque nós perdemos o colágeno. Então, o colágeno tem várias funções de dar firmeza, fortalecer a unha, cabelo, pele, artrite, astrose, reumatismo, entendeu? Pra pele é excelente e pro processo de emagrecimento, porque ele dá firmeza. Mas tem que ser o colágeno mais, porque ele contém extrato na forma. Ele contém o extrato de gengibre, que ele é termogênico. Ele acelera muito mais o efeito. Metabolismo, né? E a canela também, o extrato de canela. E onde a gente acha esse colágeno, né? Lojas de produtos naturais, chama colágeno mais. Colágeno mais. Tá. Isso. Próximo, gengibre. Gengibre em pó. Ó, que é a raiz do gengibre. Corta. Que a gente também faz em pó, que é maravilhoso, ó. Tá. Em rodelas e vai fazer a mesma coisa. E mais a canela aí? A canela, tá? E essa aqui, ó. Polidextrose. Que é o açúcar. Adossante é o adoçante. É o adoçante. Que também se encontra em casas de produtos naturais? É, encontra. Mas as pessoas hoje, lógico que as pessoas correm tanto. Isso aqui você pode comprar pronto, tá, gente? Mas pode fazer em casa, ó. Então, vamos misturar, porque a gente tá meio com o tempo apertado, viu, André? Fibra de soja. Então, uma colher de fibra de soja. Farelo. Uma colher de farelo de trigo. Uma colher de inulina. Inulina. Inulina, que é muito importante, não pode faltar. Polpa de mamão de papaya. Isso. O próximo é farinha de linhaça dourada. Polpa de ameixa. Que é ótimo pro intestino, quem tem o problema de intestino preso. Colágeno mais. Ok. Opa. Gengibre. Gengibre em pó. Nossa, é uma alquimia de farinha. Aqui vai ficar difícil pra gente... Vou pegar uma maior. Que é uma vasilha maior? É. Uma colher. Peraí. Tá? Essa aqui é maior, né? Isso. Quer colocar aqui? Ou é do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho, mas eu pego aqui embaixo, ó. Polidestrose. A mesma quantidade. Tá. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa vasilha aqui tá mais... Tá. Pra gente misturar. Ok. Tem que ficar bem misturado, tá? Bem misturado. Isso. Também, quantas vezes por dia... Duas colheres de sopa num copo de suco. Duas vezes ao dia? De vinte a meia hora antes das refeições, junto com caminhadas, com mudanças de hábito alimentar. Nada de milagre, né? Entendeu? É, não pode ficar parada, né? Fica parada, toma o suco e acha que... É. É verdade. É verdade. Então, em todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar? Pode, pode tomar. Pode ser? Pode ser. Pode. Pode ser. Dá três vezes. Ó, você sabe que o nosso copinho já tá pronto aqui. Já tá pronto. Eu deixei o Jair de Pesceu aí do lado. Essas meninas, com essa elegância toda, né? Se eu fosse depender de vocês pra... Se eu fosse vender a farinha e depender de vocês, eu tava ferrado, viu? Mas essa farinha também é sinônimo de saúde, né, André? Lógico, fibra. É bom que tem colágeno. Rejuvenesce, é verdade. Rejuvenesce, né? Eu vou pôr só uma colher pra você, porque você põe só meio copo de suco, né? Ó, desculpa. Não, imagina. Você tá tomando água de coco, ó. Ela até optou pela água de coco. Hum, que mexidinha bom. E aí, André, deixa, vai, quando a gente vai mexendo aqui, vai, passa o seu telefone de contato, o site, onde a gente pode encontrar você. Pois é, se você tiver qualquer dúvida, entra no meu site, tem lá tudo sobre as farinhas, sobre ervas, medicinais. É só entrar no www.andreerezende.com.br Gente, delícia! Ou ligar no 011-2975-2682. 011-2975-2682. E lá você vai te informar, onde você pode encontrar também os ingredientes desses produtos, tá? Ok. E lembrando que o nosso portal da RedeTV, que sempre tá arrasando aí, que é o www.redetv.com.br barra amanhã maior, tem outras receitas, vai estar essa receitinha lá, e tem os contatos também deles, se não deu tempo de você pegar, tem os contatos do André lá também, que você pode pegar também. Deixa eu provar se tá bom. Você provou o seu, já? Muito bom, André, você tá de parabéns. Que bom, né? E uma delícia pra variar, né? Porque o André sempre traz coisas boas pra gente. André, volte sempre, estávamos com saudade. Só me convidar. Um...